Fala, galerinha do canal AirsoftGF, mais um vídeo pra vocês, mais um sábado de vídeo, né? É isso aí. Eu sou o Rocha. E eu sou o Filipinho. E Rocha, o que nós vamos trazer pra essa galera hoje? Galera, trouxemos aqui uma Unbox da Shadow. Caramba, olha o tamanho da caixa. Primeiro de tudo, olha o tamanho da caixa. Demorou. Mas chegou. Mas chegou. Mas demorou pra trazer pro canal, porque a gente já tá usando a Shadow. Olha, muito tempo a gente começou a usar pra poder falar mais da marca, né? E dar o nosso feedback real da marca. Se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então segue lá, que a maioria das fotos nossas já estamos vestindo o Shadow. Esse é um novo equipamento de um vídeo futuro que o Rocha vai lançar aí, o Multicam Black. Vocês vão ver que top que é. É, vai ser o nosso novo padrão aí que a gente vai lançar aí. Mas antes de tudo... Hoje a gente tem um câmera novo, né? Ah, é, é o Bebê. Bota a carinha aqui, Bebê. Bota a carinha aqui, Bebê. Vem cá, bota a carinha aqui. É o Bebêzinho. O palhaço. Solta a vinheta aí, Bebê. Eu não entendi o que ele falou. Já vou fazer a parada. Vamos lá. Então, galera, bora abrir essa caixa aqui, né? Bora agora. Tô ansioso. Cuidado pra não rasgar nada lá embaixo, né? Ai, abrir essas caixas é uma maravilha. Muito bom, muito bom mesmo. Galera, aqui é a encomenda toda. Rasguei a fatura, na verdade. Mas não dá nada não. Vamos lá. Vamos lá aqui pra caixa. Vamos prestar atenção na caixa. Poxa, pra galera ver, você tem que abrir. Tem que tirar e mostrar. Aquele cheirinho, aquele cheirinho de novo. Vamos lá. O Felipe tá até tremendo, né? Vê lá. Isso, galera. Isso aqui top. Agora eu quero ver por onde nós vamos começar. A galera tá curiosa aqui. O que vem, o que não vem. Vamos já. Pode começar por essa. Começa por essa. Mostra aí, mostra aí pra galera o que é. Cheirinho, cheirinho de novo. Cheirou, tô cheiroso. Tudo cheira bem? É, cheira bem. Toma então. Mas é bunda mesmo. Galera, essa aqui é a farda Elite da Shadow. Multicam Black. Muito legal, galera. Essa calça da Shadow. Maravilha. Essa é a sua, né? Essa calça da Shadow aqui é a Elite. Que é cordura mil. Verdade, galera. Galera, tem muitos bolsos nessa calça. Muito bacana a qualidade que a Shadow tem. É, e a Shadow, galera. Lembrando aqui, a Shadow faz, né? Material pra... Pra polícia. Pra polícia do Canadá. Pra polícia do Canadá. A gente nem falou, nem falamos... Da marca, né? Galera, a Shadow é uma marca canadense que tem o seu... Tem um escritório aqui também na Holanda, né? Que fica dentro da Europa. Então, você que tá dentro da Europa, do espaço europeu... Pode pedir. Pode pedir. Porque não passa pela alfândega. Vem tudo certinho, né? Porque tá no espaço europeu. E é uma marca canadense muito conceituada. Uma marca de equipamento estático. Eles têm essa farda. É a farda pra polícia mesmo. Pros militares. Existe a farda também dedicada pro Airsoft, que é a Estratégica e que é a Cordura 600. Mas a gente quer a Cordura mil, né? A gente quer tá utilizando equipamentos origem das verdadeiras. Verdade. Então, essa aqui é a calça Elite. As calças já vêm com a joelheira. E tudo que a Shadow envia vem com o símbolozinho da Shadow. Tudo, tudo, tudo. Olha lá. Vem aqui na joelheira. Vem o símbolozinho da Shadow. Vem etiqueta, etiquetinha, etiquetão. Quem gosta de etiqueta. Tá maravilhoso. Mas é muito top essa... Essa farda da Shadow. Então, calma lá. Deixa eu guardar aqui com carinho. Ah, não foi você com tanto carinho, né? Olha aí. E essa aqui é a Combat, né? Combat Shirt da Shadow também. É... Muito legal. A gente já usa, já faz aí... Um dos meses. Um dos meses já. E nós somos patrocinados pela Shadow, né? Então, estamos representando Portugal na... Aqui na... Estamos representando Portugal ao meio de outros embaixadores na Europa que fazem publicidade da Shadow. Então, os embaixadores em Portugal somos nós. É verdade. Agora é a Soft Gap. É isso aí, ó. Então, é muito top também. Tem aqui a cena pra colocar velcro bolso também do lado. Essa não vem com cotoveleira, tá, pessoal? Não vem com cotoveleira. Olha, mas tem aqui uma entradinha que você pode colocar alguma coisinha se você quiser pra amaciar ou a própria cotoveleira, tá? Eu não curto. Tem gente que não curte, eu também não curto, mas às vezes faz falta quando tá com o joelhinho lá no meio do chão, mas... Não, o joelho, pra joelheira da calça tem. Cotoveleira, o cotoveleiro. O cotovelo não fica o cotovelo. Então, pronto. Pra ele não vai mais pra quê? Ele costuma ficar de quatro, é normal, né? Eu sou com toco, né? Olha, vamos passar essa aqui que é igual, né? Essa aqui é a minha, né? Essa é a do Rocha. E eu vou fazer um vídeo montando o meu loadout. Muito legal, velho. Vai ficar muito top, né, velho? Vai ficar muito maneiro. Essa também é minha, cabelo? Essa também é combatir do Rocha, então vamos lá. Vamos para a Elite Titan. Olha que belezura. Olha essa cinturinha de pilão. É que agora... Agora a gente tá lançando, a gente tá cheio de padrão de cu de camiseta. É verdade. De fara, galera. A gente tá aproveitando e estamos montando vários tipos de loadout diferentes. Pra... Se vocês seguirem a gente no Instagram, né? Vai ver lá umas fotos bacanas. A gente tá sempre tentando trazer umas fotos diferentes e de qualidade para vocês. E novas marcas e novos equipamentos. Tem coisas que a gente não lança aqui no canal, que lançamos no... No Instagram, né, galera? Então, segue a gente lá. Olha, a calça, o modelo é igual, né? Lembrando que é sempre igual. O nosso modelo que a gente pede é sempre igualzinho. Só muda mesmo. É a cor. A gente gosta do modelo Elite. Galera... É o modelo mais... Estompe! Vou puxar aqui o Falcon, né? Que é o colete. E eu vou tá fazendo um vídeo desse colete aqui também. Você vai ensinar como é que põe aí a mochila, essas coisas. É, vou dar um toque de vocês como é que a gente monta esse colete aqui. Colocando os equipamentos nele. Dá o meu jeito de montar o colete, né? Cada um tem seu jeito. Esse é o meu jeito. Esse é o colete Falcon da Shadow. Esse já é o dois, né? Esse é a geração dois, galera. Tem a geração um. Eu tenho um e tenho dois agora, né? Não, esse é meu. Mas o meu também tá aqui. Então vai, vamos adiantar o vídeo. Bora! Tem um paracordezinho, né? Pulseirinha paracord. Eu também tenho. Esse aqui é dele. Ah, ele é pra mim. Esse é dele. Invejoso. Só porque eu tenho. Só porque eu tenho. Que é tudo que eu tenho. Isso tá claro. Esse aqui é... Porta Magazine. É. Porta Mag do colete Falcon, né? Ele é mesmo específico aqui com corte a laser, né? O colete Falcon. Tá montando ele no colete. Top 3. Essas bolsas aqui, não vou abrir ela que ela vai pro vídeo do colete. Esse é pro cinturão. Esse é cinturão. Esse é cinturão que é... Que é... Eu não entendi o que ele falou. Drop Mag. Esse é cinturão porque é Drop Mag. É Drop Mag. Top, top, top. Isso. Eu não tenho uma também, não? Não. Tá claro que eu tenho uma também. Vou botar no meu também aí. Top. Galera, aquela bolsinha, né? Pra colete. Essa é do Felipinho. Eu não pedi pra mim. É, essa bolsinha, lembrando a vocês, só há em cor preta em cotã. Se você seguir o site da Shadow, você vai ver que só há em cor preta em cotã. Mas é a bolsinha da frente, né? Que eu uso ali pra... E dá pra botar o telemóvel, porque tem um zíper interno. Olha, dá pra botar o telemóvel. Dá pra guardar tudo, né? É. Eu ponho tudo aí. Põe bebês, põe telemóvel, põe tudo. E fica ali na frente aqui da minha barriga também, pra proteger minha barriga. Galera, esse aqui... Vamos fazer um vídeo dedicado a essa mala da Shadow, galera. Vamos deixar aqui... Tira da caixa, tira da caixa, tira da caixa. Vamos tirar da caixa. É isso aí, galera. Bora abrir essa aqui. Essa é bonita e diferenciada. Nós vamos fazer um vídeo específico dessa mala. Temos que trazer essa mala aqui pro canal. Tem que trazer pra galera conhecer essa mala que é muito... Pessoal, vamos mostrar pra vocês aqui agora que ela chegou aqui. E vamos fazer um vídeo... O próximo vídeo, né? É. Dedicado pra essa mala da Shadow. E vamos mostrar por dentro da mala e essas coisas. Agora só vamos mostrar o que é que veio na caixa, né, galera? Essa mala cabe tudo. Eu levo réplica. Levo tudo, 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 tudo aqui dentro, cara. Vamos guardar o próximo vídeo. É, não vamos mostrar o que ela tem dentro. Como é que é, como é que dá pra levar ela. Deixa quieto, deixa curioso. E é isso aí, né? Vamos terromper o vídeo ou não? Vamos terromper o vídeo. Essa mala aqui vai ficar. O próximo vídeo a gente vai botar equipamentos dentro dela. E vocês vão ver o funcionamento total dessa mala. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário, deixe aquele like. Não esqueça de ativar o sininho. Galera, e você que está assistindo e não é inscrito no canal, está esperando o que? Subscreva. Subscreva o canal e partilhe com seus amigos, que isso é muito importante. E ajuda a gente a estar trazendo mais vídeos interessantes pra vocês. É verdade. O Instagram da Shadow também está aqui embaixo na descrição do vídeo. E o site, e lembrando a vocês também, que aqui em Portugal, no exato momento, hoje, né? No exato momento, se você quiser comprar equipamento da Shadow, entra em contato com a Shadow Portugal pelo Instagram, né? Que ela reenvia, né? Envia pra todo o território português. Então, manda lá uma mensagem, Shadow Portugal. E logo, logo estará nas lojas portuguesas também, né? Verdade, verdade. Então, até o próximo sábado, galera. Falou!